Olá, sou o Jorge Antônio Abreu Ribas, sou graduando em farmácia da Faculdade de Ceilândia e meu trabalho é perfil de drogas problemáticas além do crack. Bom, algumas substâncias são utilizadas de forma recreativa para aumentar a concentração de dopamina na fenda sináptica do sistema nervoso central, agindo num sistema de recompensa. Algumas dessas drogas podem ser lícitas e ilícitas. Um exemplo é o crack, que é uma droga derivada da cocaína, que faz um aumento drástico da concentração de dopamina no sistema de recompensa. Essa droga é utilizada de maneira fumada e tem uma rápida ação sistêmica devido à sua rápida absorção pulmonar. Essa droga pode ser utilizada não só isolada, como também complementarmente com outras drogas, como tabaco, álcool ou cocaína. Algumas dessas drogas podem ser consideradas pelos usuários como drogas problemáticas, mas não somente uma, porém mais drogas podem ser consideradas problemáticas. Assim, esse estudo visa quantificar e ver quais são as drogas que são consideradas como problemáticas, além do crack, por pacientes do ensaio clínico. Estuda a viabilidade da segurança dos resultados de curto prazo dos terapêuticos de canabidiol no tratamento da dependência de cocaína na forma de crack. Esses dados foram obtidos através dos questionários aplicados durante essa pesquisa. E foram quantificados em valores de porcentagem e serão apresentados aqui agora. Bom, falando primeiro e somente das drogas que foram consideradas problemáticas pelos pacientes, foi possível observar que tabaco, álcool, cocaína e maconha são as drogas que mais foram consideradas problemáticas pelos pacientes, além do crack. Porém, solventes inalantes e sedativos hipnóticos foram considerados por pelo menos um paciente como problemáticas também. Merla, alucinógenos, opioides, apiáceos e anfetaminas não foram considerados problemáticos. Quando você observa o mecanismo de ação de cada uma dessas substâncias, se os mecanismos de ação podem ser similares ou não ao crack. Tabaco e cocaína são extremamente similares ao crack, aumentando a concentração dopaminéstica na fenda do sistema nervoso central. Porém, álcool e maconha agem de maneiras diferentes. E é observado que as três primeiras são utilizadas para potencializar de maneira sinérgica os efeitos do crack. Porém, a maconha, não. Ela, às vezes, é utilizada para amenizar os efeitos do crack. Observando as demais drogas, elas também agem, aumentam a concentração de dopamina. Porém, elas não têm muita relação com o uso do crack. E não foram apresentados vários estudos que relacionassem o uso do crack com essas outras drogas. Bom, observando todos esses fatores, vemos que os fatores bioquímicos são extremamente importantes para entender por que a fissura de um pode atingir a fissura do outro. Porém, os fatores comportamentais e ambientais não podem ser excluídos. Ou seja, gatilhos, imagens ou o uso de uma substância podem ser os gatilhos para o uso do crack. Ou para a sua fissura. E quando observa-se o perfil de consumo de drogas em outros estudos, vê que álcool, tabaco, maconha e cocaína estão entre as mais consumidas além do crack. Porém, é necessário que mais estudos sejam feitos para que possam relacionar o uso do crack com essas outras drogas. E entender por que cada uma dessas drogas fazem um aumento da fissura de um para o outro. Muito obrigado.